Você deve estar percebendo uma verdadeira avalanche de coisas sobre meditação. São artigos, vídeos, podcasts, aplicativos e até mesmo aparelhos para que você possa utilizar enquanto medita e receber feedback de como o seu corpo está reagindo à sua prática. Por que tudo isso está acontecendo nesse momento? E qual é a relação da meditação com a prosperidade das organizações? Existe alguma relação científica nisso? Vem comigo na reflexão de hoje. Hoje nós vamos esclarecer todos esses pontos e eu vou abordar sete razões do porquê acredito que a meditação estará no centro da estratégia das organizações no futuro. Um dos livros mais fascinantes sobre o tema é esse livro aqui, A Ciência da Meditação, do Daniel Goleman e do Richard Davidson. Por quê? Porque eles trazem muito embasamento científico, muitos estudos, muitas estatísticas do efeito da meditação na vida das pessoas, na sociedade, nas organizações, na mente, no corpo, ou seja, eles estudaram por vários ângulos. E hoje, quando a gente pensa em meditação, bom, isso está no centro do MIT, Harvard, Stanford, ou seja, os principais centros de pesquisa do mundo estão olhando para isso porque os resultados são muito evidentes. Se você voltasse na década de 70, praticamente nós não tínhamos nenhum tipo de estudo sobre meditação. Eram muito raros um ou outro aqui e acolá. Só em 2016, mais de mil estudos científicos foram realizados. Se você der uma busca hoje na internet, você vai encontrar mais de oito mil estudos científicos. As pessoas estão começando a perceber que não só há um efeito físico no cérebro de quem medita, mas na capacidade da pessoa de utilizar todo o potencial do cérebro, sua inteligência, durante o seu trabalho, na medida que vão fazendo práticas de meditação. Em outras palavras, a meditação está diretamente ligada à capacidade das pessoas realizarem coisas, se relacionarem e criarem coisas novas. E isso, diga-se de passagem, é extremamente importante para qualquer organização que queira continuar viva e prosperando no futuro. Agora eu quero compartilhar com você sete razões do porquê eu acredito que a meditação será algo muito estratégico nas organizações do futuro. O primeiro ponto é o seguinte, meditação tem uma correlação direta com produtividade. Por quê? Porque no ato de meditar, que é o ato de você estar plenamente consciente, com a sua atenção totalmente em algo, que pode ser a sua respiração, as sensações do seu corpo, uma vela que está acesa, um símbolo, um mantra, ou seja, no fim o que você está aprendendo é canalizar a sua atenção em uma determinada direção. Então está mais do que comprovado em todos os estudos que pessoas que meditam desenvolvem a capacidade de atenção e concentração, logo se tornam mais produtivas. Então, as empresas que estão investindo para que os seus executivos façam cursos de meditação, aprendam a meditar e mais, estimulam esses executivos a praticarem a meditação, estão tendo aumento de produtividade com todos eles. Por exemplo, SAP é uma empresa de software, mas que hoje tem investido em programas maciços para os autos executivos praticarem meditação. Google tem salas especiais, além dos cursos, para que as pessoas aprendam a fazer meditação e se sintam estimuladas a praticarem dentro da própria organização. O LinkedIn é a mesma coisa, entre tantas outras organizações. Pessoas como Steve Jobs meditavam todos os dias, ou seja, a meditação aumenta a produtividade e tem outros benefícios que eu vou trazer agora na sequência. O segundo motivo do porquê eu acho que a meditação estará no centro das organizações do futuro é que meditação tem uma correlação direta com o engajamento das pessoas. Naturalmente, na medida que as pessoas meditam, elas se tornam mais tranquilas, diminuindo significativamente o nível de estresse, o nível de ansiedade que essa pessoa vive e vai aumentando a capacidade dela de lidar com as situações adversas, complexas e caóticas que se vive no dia a dia. Logo, as pessoas têm um maior nível de bem-estar. Esse nível de bem-estar gera um engajamento, ou seja, é muito bom trabalhar aqui, é muito bom produzir aqui. Na verdade, tudo isso é muito bom porque eu me sinto muito bem. Então, as pessoas que são estimuladas a praticarem meditação durante o dia naturalmente aumentam o seu nível de engajamento com aquilo que estão fazendo. O terceiro motivo é que pessoas que praticam meditação se tornam altamente colaborativas por uma questão muito simples. Ao começarem a meditar, ao se tranquilizarem, elas se sentem mais à vontade para compartilhar informações, colaborar com as outras pessoas. Você já deve ter percebido. No dia que você não está muito bem, que você está bem emburradinho, você não tem vontade de conversar nem de colaborar com ninguém. Você quer ir para o seu canto e ficar na sua. Mas quando você está se sentindo bem, naturalmente, é muito mais fácil para você ir até um café, bater papo, trocar informações. E hoje sabemos que essa rede de relacionamento, de interações, cria um ambiente de colaboração. E aí já trazemos o próximo ponto, que é a inovação. Pessoas que meditam ficam mais criativas. Existem N estudos demonstrando que as pessoas que meditam sincronizam o seu cérebro em ondas alfa com mais facilidade, o que naturalmente torna a pessoa num estado de criatividade muito maior. Então, a prática da meditação ajuda as pessoas a se tornarem mais criativas. Pessoas mais criativas, que conversam mais e interagem mais, acabam, então, tendo muito mais ideias e trazendo mais inovação para a organização, ajudando a organização, naturalmente, a agregar mais valor no seu mercado. O outro motivo é que meditação agrega receita para a organização. Como assim, Gilberto? Sim, dá mais lucro. Por quê? Imagine você, se as pessoas que estão trabalhando lá estão mais produtivas, estão mais engajadas, se as pessoas que estão trabalhando lá naturalmente são mais colaborativas, são mais inventivas e criativas, acaba melhorando o resultado. Então, é natural que essas empresas que estão investindo em meditação, num ambiente de trabalho, estão tendo resultados financeiros melhores que as organizações que não estão fazendo isso. Existem outros livros, um deles são as empresas mais queridas, acabam tendo melhores resultados do Raja Cisodia e ele demonstra ali, estatisticamente, com números, que empresas que criam esse ambiente de bem-estar, naturalmente, geram um melhor resultado para os seus acionistas. O outro motivo do que eu acho que a meditação estará no centro das organizações do futuro é porque, ao meditar, as pessoas começam a observar como elas se comportam, elas desenvolvem a capacidade de ficarem se auto-observando. Então, elas começam a perceber os seus gaps, elas começam a perceber onde elas têm mais dificuldade, elas começam a perceber, por exemplo, que diante de alguém agressivo, elas ficam submissas ou diante de alguém agressivo, elas se tornam também agressivas e, ou na submissão ou na agressão, elas deixam de serem inteligentes para reagir bem àquela situação. E, ao perceber isso, surge, então, o que eu acho que é o último motivo e que é muito importante para as organizações, que é o senso e a necessidade de autodesenvolvimento. Por quê? Porque, na medida que eu medito e aprendo a me observar, eu fico me observando na maior parte do dia, percebendo os meus gaps e, ao perceber os meus gaps, então, eu sinto a necessidade de transformá-los, de resolvê-los, gerando o quê? Autodesenvolvimento. Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento fará com que as pessoas sejam mais capazes para realizar tudo aquilo que elas estão realizando. E aí nós voltamos no início, assim, elas se tornam mais produtivas, se tornam mais engajadas e assim sucessivamente. Então, por todos esses motivos, eu acredito que a meditação será um tema central para as organizações que desejam prosperar no futuro. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.